Que Mick Jagger é um dos maiores músicos do rock de todos os tempos, isso é inegável. Agora, o que é mais fato ainda, é que Mick Jagger é um dos maiores pé-frios em relação ao futebol. Quando ele apoia algum time ou jogador de futebol, você já pode saber que ele vai se dar mal. E meu amigo, não é que ele já fez isso com o Rogério Senna aqui no Brasil? Presta bem atenção nesse vídeo. Na hora de apresentar o guitarrista Ron Lutz da sua banda Rolling Stone, Mick Jagger fez uma homenagem, mas pode ter zicado, sem querer, Rogério Senna e até mesmo São Paulo. Brincadeiras à parte, é uma grande homenagem que o Rogério Senna recebeu esse dia. Ter um dos maiores artistas do rock de todos os tempos, te comparando com um dos maiores guitarristas de todos os tempos, não é pra qualquer um. Mas e aí, torcedor, deixa aí seu comentário. Será que o Rogério e o São Paulo foram zicados pelo Mick Jagger? Deixa aí no comentário. Tamo junto, torcedor do color. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí